O programa do Ministério do Trabalho e Emprego quer ajudar o jovem de baixa renda que está entrando no mercado de trabalho. O PMQ, o programa Manuel Querido de Qualificação Social e Profissional, também tem foco em quem quer mudar de profissão. A reportagem de Daiane Ponte mostra como vai funcionar o programa. O programa oferece formação que vai além da qualificação profissional. A ideia é preparar o jovem trabalhador para o futuro com trabalho digno e permanência no mundo do trabalho. No ABC Paulista, os municípios já estão em fase de adesão e devem atender mais de 3 mil jovens da região. A região agora está no processo de captação das cidades interessadas em fazer parte do programa. Os municípios devem aderir. Após essa fase, virá o processo de seleção das entidades também disponíveis. E é um programa muito importante para a juventude. Nós, no decorrer da história, especialmente aqui do ABC, a formação profissional sempre foi um caminho para a juventude, para o ingresso no mercado de trabalho, mas também no seu processo de qualificação mais integral, mais voltado para os seus interesses também para essa faixa etária. E nós, aqui, contemplados com esse programa, agora temos a tarefa de desenvolvê-lo da melhor forma possível. A Universidade Federal do ABC é uma das instituições que teve projetos aprovados no PMQ e deverá oferecer cursos de qualificação, como geoprocessamento, eficiência energética, turismo e produção cultural. Além do jovem, o projeto Qualificação Social e Profissional no ABC, Trabalho Doméstico, Trabalho Mais Que Decente, oferece um curso para mil trabalhadoras domésticas da região, com enfoque nos cuidados e no trabalho digno. Os beneficiários selecionados terão uma bolsa auxílio de R$ 300,00 mensais. Cada semestre vão ter quatro meses letivos, né? Então eles recebem, todo mês, R$ 300,00, porém, isso é condicionado à frequência e ao desempenho. Então, todo mês, antes de fazer o pagamento, é verificada a frequência. De qualquer forma, semanalmente, a gente faz essa verificação com a equipe da frequência, as mobilizadoras e mobilizadores sociais fazem a busca ativa, verificam se tem algum problema ou não, para que também, ao final do mês, não exista o pagamento por ausência da pessoa. As inscrições começam em março e os cursos terão duração de um ano. A expectativa é de que o programa ajude a reduzir o desemprego entre os jovens e estimule o crescimento econômico. É um sonho que, no meu entendimento, inclusive como educadora, liga dois pontos, liga a base, esses meninos que estão aqui em Diadema, estão em todos os lugares pobres aqui da nossa região, mas também liga a nossa maior potência de formação de conhecimento, que é o FABC. Então, esses mundos precisam se encontrar numa justa medida. E penso que o Ministério do Trabalho, a partir do ministro Luiz Marinho, está fazendo um grande serviço para todos nós, um serviço para unir realidade, teoria e prática, vida e ciência, tudo isso num lugar só, são jovens da nossa região, da BC. O grande ponto forte desse programa é essa aplicação no território, que são sete municípios, cada município com sua diversidade, dependendo da região de um município igual Santo André, que nós, a sede da UFBC está, então uma coisa é você ter essa vivência na região que a gente está, no Bangu, Santa Teresina, a outra é ir lá para Catatleta, Vila Luzita, essa vivência dessas desigualdades territoriais é bastante importante. São quase mais de 80 turmas que vão acontecer paralelamente. Então, cada turma vai ter a sua especificidade. Então, esse vínculo com aquele local que a instrutora, o instrutor, o docente, o docente estará, é bastante importante.